Sou Lívia Caroline Mendonça e esta pesquisa intitulada Aplicativos Móveis na Interação no Âmbito da Aprendizagem do Espanhol com a Língua Estrangeira foi orientada pelo professor doutor João da Silva Araújo Júnior. Está situada no campo da linguística aplicada, mais especificamente na linguística aplicada transdisciplinar, e aqui daremos enfoque ao uso de tecnologias digitais e aprendizagem de línguas sob a óptica da teoria da complexidade. Tem como objetivo analisar aplicativos móveis que possibilitam a aprendizagem de línguas e identificar ferramentas que promovam a interação comunicativa no âmbito da aprendizagem do espanhol com a língua estrangeira. Como suporte teórico, temos a teoria da complexidade, que tem como objeto de estudo sistemas adaptativos complexos, que são definidos por Lassen-Freeman e Cameron como sistemas com diferentes tipos de elementos que interagem entre si de diversas formas. Consideramos a aprendizagem de línguas como um sistema adaptativo complexo por ser não linear, aberto, imprevisível, dinâmico, sensível, auto-organizado e adaptável. Assim, analisamos esse sistema de forma holística, considerando todos os elementos e a dinamicidade em questão, haja vista que esse sistema está suscetível a constantes transformações. Segundo o Oxford, estratégias de aprendizagem são habilidades desenvolvidas pelos aprendizes ao aprenderem uma língua, visando ao desenvolvimento da competência comunicativa. Sendo assim, tomaremos como base seu inventário com mais de 60 estratégias de aprendizagem, que é a que daremos enfoque às natureza cognitiva e social. Esta é uma pesquisa de base qualitativa de natureza exploratória. O procedimento adotado foi análise de aplicativos a partir de uma pesquisa etnográfica virtual. Os aplicativos analisados foram Duolingo, Relotalk, Tanda e Mousa Língua. Com estrutura de gamificação, o Duolingo dispõe de ferramentas assíncronas e seu enfoque está em promover aprendizagem de línguas a partir da tradução de frases. O Relotalk dispõe de ferramentas assíncronas e assíncronas, mas seu foco está nas interações em tempo real com nativos do mundo inteiro a partir do chat, em que há possibilidade de correções, traduções, gravação de áudios, chamada de voz e vídeo. O Tandem também permite interações em tempo real com pessoas do mundo inteiro a partir do chat e permite definir objetivos por meio da ferramenta Comunidade. A partir do sistema de repetição espaçada, o foco do Mousa Língua está na repetição de frases usuais e associação de imagens. Observamos que o principal diferencial entre os aplicativos está na ênfase em que cada um dá as estratégias de aprendizagem. O Duolingo e o Mousa Língua privilegiam o desenvolvimento de estratégias de natureza cognitiva, enquanto que o Relotalk e o Tandem dão ênfase às estratégias sociais. Ademais, observamos que os aplicativos promovem o desenvolvimento das quatro destrezas, leitura, escrita, fala e escuta, seja por meio de ferramentas assíncronas ou assíncronas. Nesse sentido, ratificamos que a aprendizagem móvel constitui uma evidência de que o processo de aprendizagem se caracteriza como um sistema adaptativo complexo, uma vez que se adapta a esse contexto tecnológico a partir do uso de aplicativos móveis.